O município de Altos é conhecido pela grande quantidade de mangueiras e por sua gente simples e acolhedora. Nos anos 80, foi batizada de Capital da Manga. Também é conhecido por sua vegetação rica e por sua geografia constituída de morros de grande altitude em praticamente toda a sua extensão. Suas matas são lugares perfeitos para trilhas ecológicas e também para a observação da natureza e das estrelas. Muitos afirmam que além dos pontos luminosos no universo, conseguem avistar também discos voadores. Dona Maria José foi entrevistada em 2009 pelo jornalista Tony Rodrigues. O vídeo consta do seu canal do YouTube, conforme link na descrição. Ela relata ter se deparado no terreiro de casa com uma luminosidade azul e que se movimentava intensamente em sua direção. Era uma luz, qual era o formato mais ou menos dessa luz? Era luz, uma luz. Mas o formato dela, arredondada? O formato é azulzinha. A cor era azul? É azulzinha. Mas ela era arredondada? Era arredondada e vermelha da cor dessa... Deixa bem aí. Azul e vermelho. Azul e vermelho. Azul e vermelho. E ela tinha mais ou menos o formato de uma antena parabólica? Uma antena parabólica. No mesmo tamanho? No mesmo tamanho ou mesmo maior, mas que fosse o mesmo tamanho, né? Agora ela tinha um calor, alguma coisa assim? Não, só frieza. Só frieza. Só frieza. Só frieza que me transpassou. Mas aí nesse momento a senhora perdeu os sentidos? Eu perdi os sentidos. Eu perdi e aí fiquei, cacei ambos e não achei, né? Aí quando ela voltou que eu me senti que não me puxou por causa dessa travessa. Eu perdi e aí a travessa de cima. Que o rádio da luz deu em mim, né? Aí eu duvidinho. Mostrar aqui a travessa. Aqui nesse local, nesse local aqui, não tinha ainda... Esse quarto. É, aqui é onde funciona o bar, né? É. Não tinha ainda essa construção. Tinha não. Então, foi realmente essa travessa aqui... Foi quem empatou. Quem empatou da luz... Não dá para. Do objeto, né? De lá, eu transpassava para mim, né? Certo. E aí a senhora perdeu os sentidos? Aí eu perdi o sentido e vi... Não falei, né? Pedro me sentiu e vi quando... Voltou e subiu. Arriba dá um gado de estipal. E aí, aí... E aí, nesse caso, a senhora acordou quanto tempo depois? Não. Minutos. Ah, foi questão de minutos, né? Foi questão de minutos, eu retornei e chamei. E o meu velho estava deitado do meu lado. O Luiz. Foi. Eu disse, Luiz. O Luiz, ele disse o que era, né? Ele disse, olha... Um negócio, uma coisa que aconteceu bem aqui comigo. E se você, se eu tivesse me puxado, você agora... E como é que você ia dar contra mim? Você não me achava? Ele dormindo? Ele dormindo. Do seu lado, né? Do meu lado. Mas na rede dele, eu na minha, né? Certo. E aí, vocês dormiam aqui do lado de fora, né? Eu dormi aqui. Eu na minha, no lugar da palavra, ele aqui, parece que... Mas eu soube que muitas pessoas aqui nesta localidade, elas têm visto essa luz, né? Outras pessoas já tiveram a oportunidade de ver? Não. Porque a senhora tem aqui, tem a conversar com a senhora ou não, né? Só tem um primo meu que nessa época, ele chegou de São Luiz aqui, aí eu conversei com ele, aí ele disse assim, te viste, minha puta. Um zanãozinho que pega desse jeito, viu? E leva pra outro lugar, diz que pra tirar a família lá, no outro lugar que eles velham, viu? Eu soube. Aí eu contei pra ele tudinho, e ele disse, mas minha prima, isso ia acontecer com você. Eu digo isso. Eu vi. Isso aconteceu comigo, viu? E se eu disse, foi pra muita gente, viu? Mas o pessoal não acredita? Acredita não. Tem gente já se falando até mentir. Eu fiquei emocionada que eu deixei de dormir fora. Ficou amedrontada também. Fiquei, eu fiquei. Deixei de dormir aqui fora. Aí eu falando isso pra meu filho, chegou dois meninos no São Paulo e eu contei a história. Ela disse, mas não é pra dormir mais fora, não. Porque se eles quiserem fazer isso com a senhora, eu poderia ir fazer outra vez. Aí eu me mudei pra dentro. Acabou a sua história. Acabou a história de dormir aqui fora. Eu como é? Sim, eu tô te falando. Seu Manuel, proveniente da localidade Palmeira dos Gomes, também fala sobre avistamentos estranhos. Na madrugada, ele confirma ter se deparado com objetos não identificados e que contavam com uma luz intensa. O equipamento não era ameaçador. Manuel Messias de Araújo. Seu Manuel, o senhor também viu a luz? Eu vi. Mais ou menos há três anos eu tava esperando na Serra da Barra do Coco. Quando veio três luzes, não era só uma não, era três. Certo. É duas menores e uma maior. Aquelas luzes eu tava mais ou menos a uns dois quilômetros de distância onde elas desceram. E as duas lumiavam lá onde eu tava. A zoada que eu fazia era assim. Um, 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 que tipo de coisa. Aí, como já tinha um amigo meu que esperava aqui nessa Serra do Tenente Qualtos, falou que tinha matado uma pá que correu com medo da luz. Aí eu falei, eu pensei comigo mesmo. Digo, vem, é, 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 é. A luz luz era muito intensa. Muito intensa. E o formato desse objeto, qual era? Era a cor branca. Cor branca. Mas ele tinha a forma de quê? De uma antena para a boca? Não, era era redondado. Era redondado, né? Os três, não era só um, era três. Uma bem grande e duas menores. As duas menores desceram pro chão e a grande subindo. E nesse caso, senhor Manuel, ele voava, ficava parado no ar ou parado no ar, né? Parado, parado, bem paradinho no ar, só fazendo mesmo, só olhando o chão, fazendo aquelas voadas como se fossem assim. As voadas que eu vi eram assim, mais ou menos. Como se fosse um motor, né? É como se fosse um motor. Mas não era um motor assim, barulhento? Não, um motor lento, uma coisa bem mesmo justificada, uma coisa bem lenta. O senhor ficou com medo? Não, de modo algum. Sem medo, né? Até tenho falado, minha família todinha e amigo meu falam, duas coisas eu sempre falo que não nasceu comigo, medo e preguiça. Certo, isso é muito bom. Eu sou preparado para duas coisas. Isso é muito bom, né? Talvez a hora que o cara me chame, vamos fazer isso, eu estou no ponto, aí ele sabe lá. Seu Luiz, né? Seu Luiz sabe que nós somos vizinhos e tal. Medo e preguiça, essas duas coisas não nasceu comigo. Agora, e o lugar onde o senhor mora? Bom nome. Bom nome, né? Agora, depois que o senhor contou para as pessoas, né? O senhor contou essa história para os seus amigos, seus familiares, o que é que ele disser? Ah, mentira. Não, eles não falaram nada. Não falaram nada. Porque eles já sabem o jeito que eu sou, eu sou do mundo. Aí já sabem o meu jeito, aí ficam calados. E outras pessoas chegaram a dizer para o senhor ter visto esse mesmo objeto? Não, outras pessoas não. Outras pessoas não. Só a dona Mazé, o senhor ouviu o depoimento dela hoje, né? Pois é, eu ouvi. Aí o senhor disse, ah, eu também vi essa história. Pois é, exato. Eu acho que eu até contei para ela na época. Eu estou na época. Pois é, eu contei para ele. Em Morava Lá, eu contei para ele. Isso foi pelos anos de 2005, 2006, por aí assim? É, está aproximado a 2006, é. 2006, né? Mais ou menos uns três anos, né? Por essa época. Por essa época. Assim, pelo meio de setembro. É, nesse período de verão, que é a época que a gente mais espera, eu gosto muito de esperar. E aí é a época que a gente mais vê luz. Isso é que eu já tenho visto muitas vezes. Uma vez eu esperando aqui na Lagoinha. Eu vi quando, mais ou menos, aproximadamente umas nove horas do dia, eu vim descer de uma porta de fogo. Descer do céu. Já agora em outra oportunidade? Em outra oportunidade. Quando foi essa outra vez? Mais ou menos há dois anos. Certo. Vai completar dois anos agora, nesse período. Entre setembro e outubro. Aquela luz desceu do céu, gente, uma porta de fogo desceu, ficou parada um pouco. Antes de entrar na mata, aí entrou na mata silenciosamente. Certo. Eu fiquei olhando aqui e falei, meu Deus, mas que mistério tem à noite. Tanto tipo de coisa que a gente nem entende. Mas, sinceramente, foi uma coisa de impressionar. Esse último foi de impressionar. Já que ela não mexeu com nada. Desceu como se fosse assim, tipo uma porta. Quadrado, grande, e desceu silenciosamente até entrar na mata de Boquete. Também na zona rural de Altos, entrevistamos este senhor. Cumpre ressaltar que todos os avistamentos relatados neste vídeo ocorreram no trajeto entre Altos e as cidades de Pau d'Arco do Piauí, Alto Longá e Beneditinos. Nosso entrevistado afirma que foi perseguido por um suposto disco voador. No seu entender, o objeto se comportou de forma ameaçadora. Diz agora que o porte, essa pessoa não é ele. O Tertinho rompe quem é o outro, né? O Tertinho rompe quem é ele, né? Não, era eu, o Boró e o Manero. Eu o Manero. Meu amigo, quando eu cheguei lá no ponto, que eu estava o Boró, eu chamei Boró. Eu não chamei Boró, nunca chamei. Eu chamei Diz. Falou ninguém, aí chamei o Manero. É de escuro, né? É de escuro, hein? Ah, mas... Aí ele escasqueia lá pra dentro do Buqueirão. E não vai ganhar não, rapaz. Daí eu vou, vai te buscar? Não, eu vou, eu vou, eu vou. Estou pra ser ele rasgando as coisas. Digo, Manero, nós nunca se acolchamos com a Boró, nós estamos acolchados. Digo o quê? Porque o seu soco não está aqui, não. Um velho, mas ele não está aqui, não. Só está a mim, mas aqui, só a rede. Passou o fogo. Meu amigo, cuidado, não tem nada. Cortou o rato dele. Não tem descrito, não tem nada. Saiu lá numa solta, foi um cidadão. Então, o rapaz quer saber de uma coisa? Tu vai-te embora, que eu vou caçar de onde foi que ele passou. No Xarame. Ele tem que passar. Tirou de onde ainda? Hã? Não, não. Tirou de onde ainda? Não, só estava na saída. A cidade, a cidade. Aí, tirou. Na casa, na casa do irmão meu. Aí, ele chegou, ele está com o resto do alto. E eu fiquei lá, subindo o cerro, descendo o morro. Procurando. Procurando o rato dele, anda. E o dia de onde foi que eles eram passando nesse arame. Fiquei um arame de cima, que era o gato antelitório. E ele não passou aqui, não. Aí eu volto. E aí? Porque ele correu, focando a lanterna, e o bicho querendo baixar nele, dizendo ele. Eu não vi. Eu não vou contar a coisa sem ter visto. O senhor só viu a luz... O que lá, né? Clarão, né? Ah, só claro. Parecia um vulcão. Exato. Mas eu não vi. Ele vem de nada mais. Nada, nada. Ele disse que foi um aparelho que perseguiu ele. Ele disse que foi um tal chupa-cabra. Ah, disse que foi o chupa-cabra. É, chupa-cabra. Queria ser a lança? Tirou. Rapaz, ele nunca tinha andado nesse estado. E o bicho atrás. Que é o bicho atrás. Só sabe, focando a lanterna. Eu não sei. O bicho atrás me testigo lá também, com esse detalhe. É, eu preciso testigo lá. É o mandão da casa. É o mandão da casa. Quer? Pode. Onde é que quer ir? O negócio é grande, quer ir lá. Novos avistamentos de objetos não identificados em autos foram relatados nas localidades Serra Negra, Serra do Cedro e Alecrim. Os moradores andavam de bicicleta ou moto e dizem ter sido perseguidos por um objeto luminoso que se projetava acima da copa das árvores. Bernardo Mendes da Rocha, conhecido como Pelé, garante que as perseguições afetaram a população local. Ele foi entrevistado para o canal do juiz José Olindo Gil Barbosa. Bem, estamos aqui com o senhor Bernardo Mendes da Rocha, conhecido como Pelé. O Pelé é morador lá da Serra do Enxu, né Pelé? Serra do Brejo. Serra do Brejo, que é vizinho à Serra do Enxu e vizinho também à Serra Negra. Aqui uma comunidade que tem aqui na cidade de Alço, distâncias cerca de seis quilômetros, não é isso? Doze quilômetros. Doze quilômetros aqui. E ele está me contando aqui uma história que diz que estão aparecendo uns aparelhos lá em cima dessa serra, principalmente depois das oito, nove horas da noite. Como é isso, Pelé? Alguém já viu lá esse negócio lá, Raco? Como foi? Rapaz, quem falou isso foi o do Maninho, Isabel. Certo. É, que ele soube que na semana atrasada... É seu vizinho, o Maninho. É, o vizinho. Na semana atrasada, aconteceu isso, um rapaz lá do Saraiva, de moto, era motorista de fazenda, aí ele vem de moto, aconteceu ele, esse aparelho bateu em cima dele, ele tinha e passei uma pena para a bota, o aparelho. Com a claridade que o cara fica candiado e se pede tudo. E persegue o sujeito na moto? E segue o sujeito, aí moto, pode botar a velocidade que botar, mas ele acompanha. É mesmo, rapaz? Pois é. E aí aconteceu isso, o rapaz ficou assombradinho e até parou de gente seguindo para a rua. Com medo. E com relação, isso aí já aconteceu com outras pessoas além dele? Aconteceu, aconteceu com outras pessoas já, a banda aqui dos Matões. E também é uma comunidade vizinha lá. Esse próprio maninho mesmo, ele já foi, a mulher dele foi atacada por eles. Por essa luz? Por essa luz. E ela ia malfidar, ela ia na garota da moto e o aparelho bateu em cima dele, foi para eles entrarem no mato, para não poder pegar eles. Com moto e tudo ou deixaram a moto? Com moto e tudo, deixaram a moto na beira do mato, correram batendo no mato. Ah, rapaz. Porque o aparelho é grande, ele não pode abaixar a rima de pau e se não entra, né? Ah, na mata ele não entra porque ele é grande, né? Ele só vai onde tem assim um descampado. O espaço que dê para ele abaixar. E isso aí já vem acontecendo há algum tempo, né? Há muito tempo já, há muito tempo. E ele só ele já. Esse, desse rapaz, desse motorista da moto, está com uns 15 dias mais ou menos, não foi? Está com uns 15 dias, de 15 a 20 dias. É, né? É. Tá bom, rapaz, pois eu vou levar esse fato ao conhecimento de alguns ufólogos aqui do Piauí, do Brasil, né? É. E possivelmente nós iremos marcar lá uma, uma, uma vigília, né? Essa, essa, o rapaz estava me falando que disse que quem quiser ver um dia sim, outro não, você vê lá essas luzes, né? O Maninho falou, que disse que é um dia ou outro não, às vezes está lá, que pensa que não, você vai passando aqui e pensa que não, eles atacam. Mas a parte da noite, tudo é a noite. Tudo é a noite, né? Não, dia não, dia não ataca não, mas de dia, e o lugar mais certo ali é nos matões. É nos matões, os matões é uma comunidade vizinha, tudo é vizinho ali, tudo é vizinho. É, tudo é vizinho com a comunidade dos alecrims. É, dos alecrims, tudo é em cima da serra. É, em cima da serra. E aí ele passa, esse aparelho passa sempre na época do, do, do verão, do mês de, de de maio, junho, julho, por aí assim. E não faz barulho esse. Não faz barulho nenhum, a claridade é imensa. Se a luz chega, é branca, branca a luz, chega a clarear mesmo. Bate em cima da pessoa, fica candiado. Ele não vai para lá nenhum. Se tem que entrar no mato, ou entra, ele pega. É mesmo, rapaz. É assim. Pois é um negócio muito complicado isso aí, né? Em alguns lugares dos Estados Unidos, os OVNIs são considerados como ameaça. No Alasca, por exemplo, relata-se desaparecimento de milhares de pessoas todo ano. Populares atribuem a abduções, que seriam sequestros praticados por alienígenas. Muitos sequer consideram a possibilidade da existência de vida em outros planetas. Mas o assunto é encarado com seriedade por muitas organizações. Na atualidade, a plataforma de streaming Netflix está veiculando uma série documental sobre aparecimentos de OVNIs em todas as regiões do planeta. E você? O que pensa de tudo isso? Diga nos comentários. Obrigado e vamos adiante. Obrigado e vamos lá.